Em Caxias, o projeto ProCatadores Recuperando Vidas, Reintegrando a Cidadania, vai ajudar aproximadamente 60 catadores com acesso aos programas sociais e demais benefícios de inclusão social. Com isso, vão agrupar todos os catadores, um tipo de associação, e evitar que esse pessoal vá trabalhar no lixão. Então, é bom porque a gente já vai trabalhando essa ideia de trabalhar não só o catador de lixo, mas outras áreas que virão. Muito bom ver isso acontecer mesmo, muito bom, porque nós precisamos de uma cooperativa e uma pessoa que olhe para os catadores aqui em Caxias. Para a classe de trabalhadores, serão oferecidas ainda oficinas, palestras e outros conhecimentos. O objetivo é que no futuro eles possam garantir esses direitos através de cooperativas e associações. E o nosso objetivo aqui é estar resgatando, né, trazendo os catadores para fora do lixão, fazendo com que eles pratiquem essa coleta que seria no lixão, né, que agora com a Lei nº 12.305 prevê o fechamento dos lixões, e eles vão trabalhar na comunidade, em forma de cooperativas, de associações, e a gente, o projeto, traz isso para fomentar essa organização deles. É, agora o Estado está se inserindo, pelo menos aqui no município, é a primeira vez que o Estado está vindo propor um treinamento para os catadores de lixo. O reconhecimento da classe partiu de uma parceria do Governo Federal, Estado e Município. E nós temos a oportunidade de trazê-los para conscientizá-los da sua importância, ou seja, dá a ele a segunda opção de trabalho. Vamos criar associação, cooperativas, enfim, vamos qualificá-los para que ele, tendo a oportunidade, trabalhe com essa segunda opção.